Música Boa Gerson Ribeiro então Até sua casa Lembrando que essa é uma realização do governo Do estado do Pará através da fundação cultural Do Pará, use máscara, álcool em gel E mantenha o distanciamento Social, isso é fundamental Para que a gente possa vencer juntos Essa batalha aí, né, que está Desafiando A todos nós Vamos curtir música? Prepare-se então Prepare-se, vamos, que a gente está Por aqui para alegrar você Chama Gerson Ribeiro, venha Opa Acho que você não veio Ficar sem você não dá Não sei o que aconteceu No carro quase louco estou A esperar Uma canção No toca-vida A vida Feito um jogo Fala de nós Feito um jogo Fala de nós Fala de nós A vida passa num segundo O tempo corre sem parar Não sei o que aconteceu, no carro quase louco estou A esperar uma canção No toca-a-vida, a vida feito um jogo Fala de nós, feito um jogo Fala de nós A vida passa num segundo, o tempo corre sem parar Não sei o que aconteceu, no carro quase louco estou A esperar uma canção No toca-a-vida, a vida feito um jogo Fala de nós, 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 feito um jogo Com os teus sonhos de rir Meu ser encheu de tristeza, fez o peso da tua falta Nas velas e barcos parados, encalhados na saudade De valdecãs ao guamá Olho de boto no fundo dos olhos de toda paisagem Olho de boto no fundo dos olhos de toda paisagem Olho de boto no fundo dos olhos de toda paisagem Olhos de boto no fundo dos olhos de toda a paisagem Vem, Jesus Diretamente pra sua casa Chama Porto de sal das lembranças Das velhas palhas trançadas As margens de outro rio As margens de outra cidade Com os teus sonhos de rio E ficastes defendida Com todas as tuas letras Entre cartas e surpresas Meu ser encheu de tristeza Vês o peso da tua falta Nas velas e barcos parados Encalhados na saudade De Valdecans ao Guamá Yeah, yeah, yeah Bora! Olhos de boto no fundo dos olhos de toda a paisagem Olho de boto no fundo dos olhos de toda paisagem Olho de boto no fundo dos olhos de toda paisagem Olho de boto no fundo dos olhos de toda paisagem Simbora! Legal, rapaz, que brega gostoso Que bacana que a gente recebeu agora recentemente Através do brega, através do governo do estado do Pará A valorização do brega agora de forma, né, de forma de lei O brega agora já é patrimônio cultural e material, imaterial do Pará Que bacana, parabéns à iniciativa dos nossos governantes Que deram essa moral aí para o artista brega E nada mais gostoso de um brega desse, né, que bom E você, como é que está na sua casa? Está tudo bem? Está com saúde? Está todo mundo feliz? Está todo mundo feliz, né, graças a Deus Alguém está tristinho aí? Ah, faz parte, né Um dia a gente está triste, mas no outro dia A alegria vem, com certeza Tenha fé em Deus Tenha fé em Deus, tenha fé na vida Agradeça sempre ao Papai do Céu pela vida Muito obrigado Deus por permitir que a gente estivesse aqui hoje Vivo, contando história, né, interagindo com você aí Assistindo Gerson Ribeiro, né, que bacana Você curtindo as suas músicas legais, né Gostou? Gostou? Deixa um joinha lá Se não, se faltou alguma coisa, comenta ali Põe esse comentário ali Comenta lá na live Compartilha também para a galera ver E fazer a avaliação aqui Quer salvar a live para você escutar no pendrive lá na sua festa? Fique à vontade, viu? Muito obrigado Sou Gerson Ribeiro E esse é o formato do show que a gente faz por aí Nas festas por onde a gente passa, por onde a gente toca Sempre tem aí esse repertório legal para a gente curtir Né? Que bacana, que bacana Você está aí Olha, mantendo o distanciamento social Usei álcool em gel, lave bem as mãos Vamos adquirir, né Na verdade, vamos praticar esses novos hábitos de higiene Que a gente já adquiriu Que antes se comeia um pão sem lavar a mão, né Você pegava ali e não fazia mal Mas agora é complicado, viu Até pegar na sacola ali a gente fica com medo, né Se alguém, se eu espirrar no seu lado Aí o bicho pega, né Espirra logo o álcool, né Mas mais do que tudo isso Vamos tomar vacina, pessoal Vamos vacinar Você que já vacinou, parabéns pela iniciativa Parabéns pela iniciativa Vai lá, incentive a quem está com medo Quem está com medo de vacinar Porque essa é a única arma que nós temos para vencer essa guerra Então vamos vacinar Vamos vacinar e respeitar as leis do distanciamento social É para você não pagar pelo que você não poderia ser responsável Então para você não carregar essa responsabilidade Vamos unidos vencer essa batalha Usando máscara e fazendo toda essa forma de higienização E manter o distanciamento social Está combinado? Está combinado, então vamos Quer escutar a música? Eu também estou doido para tocar para você Doido para tocar essa aqui Vamos lá, vamos fazer esse bloco aqui legal Aí para você se divertir na sua casa E nós temos o maior prazer em cantar para você Chama Fem Gerson Ribeiro Um, dois, três, foi Legal Não vá sem me dizer Que eu sou seu amor Que eu sou seu amor Oh, fale Eu só preciso ouvir A voz do seu coração Não vá sem me dizer Esse amor é pra sempre Esse amor é pra sempre Oh, fale Que a solidão não vai ficar Porque você vai voltar Não vá Nunca se vá Sem me abraçar Sem me abraçar Sem antes me beijar Não vou deixar de te amar No eterno luar Com você vou ficar Não vá sem me dizer Que esse amor é pra sempre O que o meu coração quer ouvir Eu só preciso ouvir Eu só preciso ouvir A voz do seu coração Não vá se apaixonar Não vá sem me dizer O que o meu coração quer ouvir Que a solidão não vai ficar Por que o meu coração quer ouvir Porque você vai voltar Porque você vai voltar Não vá Nunca se vá Sem me abraçar Sem antes me beijar Não vou deixar Não vou deixar De te amar No eterno luar Com você vou ficar Não vá sem me dizer Que esse amor é pra sempre Ou fale Eu só preciso ouvir A voz do seu coração Eu só preciso ouvir A voz do seu coração Ouça a voz do seu coração Ouça a voz do seu coração Curte! Vem mais sucesso! Vem! Eita bregaço do bom Gerson Ribeiro! Vou te seguir! Por onde você for Não vou te abandonar Preciso desse amor É humilhante Não quero nem saber Eu sei que estou errado Preciso de você Não acredito que não sinta mais nada Tudo aquilo era mentira Foi um sonho que passou Você jurava Que me amava Tudo aquilo era mentira Só lembranças que restou Não, 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 meu amor Não me deixe Não, 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 meu amor Não me deixe Não me deixe Vem com Gerson Ribeiro No bregaço No bregaço No bregaço No bregaço No bregaço Vou te seguir Por onde você for Não vou te abandonar Preciso desse amor É humilhante É humilhante Não quero nem saber Eu sei que estou errado Preciso de você Não acredito que não sinta mais nada Tudo aquilo era mentira Foi um sonho que passou Foi um sonho que passou Você jurava que me amava Tudo aquilo era mentira Só lembranças que restou Não, 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 meu amor Não me deixe Não, 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 meu amor Não me deixe Não, 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 meu amor Não me deixe Não, 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 meu amor Não me deixe Não me deixe Uh, 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 uh Curte aí, compartilha a live Chama que tem mais sucesso Olha essa homenagem É brega Olha amor O que eu vou te dizer Se não és tão feliz, eu não sei Não posso entender Tudo que você quer, você tem Sou eu que te dou Faço tudo e em troca de cedo Só desamo Quero ser O que você quiser Na verdade ninguém sabe mais o que você quer O que eu quero, você também quer Eu não posso entender, adivinha Você tem preconceito de tudo e não quer me dizer Quero falar com você frente a frente Quero saber tudo o que você sente Quero você nessa cama sem medo Oh 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 O que você quiser Na verdade ninguém sabe mais O que você quer O que eu quero você também quer Eu não posso entender Você tem preconceito de tudo E não quer me dizer Quero falar com você frente a frente Quero saber tudo o que você sente Quero você nessa cama sem medo Oh, 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 oh Vou descobrir de uma vez teu segredo Oh, 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 oh Quero você nessa cama sem medo Oh, 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 oh Vou descobrir de uma vez teu segredo Gerson Ribeiro Vou descobrir de uma vez teu segredo Eita, rapaz, que sequência legal Curtiu aí? Deixa o like então aí pra gente Deixa o like, segue a nossa página lá no Facebook Vai no nosso canal do YouTube Gerson Ribeiro tem coisa muito boa lá pra você Tá bom? Dá essa moral pra gente Esta live é uma realização Do governo do estado do Pará Através da Fundação Cultural do Pará Fazendo chegar esse som legal Ao vivo aí na sua casa No conforto do seu lar Que bom Use máscara, álcool em gel Mantenha o distanciamento social E vamos combater juntos Vamos vencer essa batalha Né? Alguma música daqui Não lhe agradou? Deixa lá no comentário, né? Ou de repente Depois dessa Tem que ser aquela outra lá Escreve lá Comenta lá Comenta na live Compartilha Compartilha lá com seus amigos Vamos fazer desta live aqui Um marco pra gente Né? Ter todo o tempo ali Pra gente ficar se divertindo E lembrar coisas boas Tá bacana? Tá bom então? Deus abençoe a todos nós Agradeceu a Deus? Sempre Agradeço sempre a Deus Agradeço pela vida Estamos vivos Graças a Deus Né? Quantos não se foram Quantas vidas não se perderam Mas Deus poupou justamente a gente Eu, você É Seus parentes Seus amigos As pessoas que a gente ama Deus deu essa oportunidade Então Vamos pegar essa oportunidade E vamos fazer tudo novo Vamos dar uma renovada Na nossa vida Vamos varrer tudo que não presta Tudo que a gente fez De ruim Vamos dar uma chance pra gente Vamos ser uma pessoa melhor A partir de agora Tá combinado? Vamos começar então Pra gente começar a ser melhor A gente tem que respeitar As normas do distanciamento social Primeiro lugar A gente Tendo essa responsabilidade A gente passa também Né? Passa esse ensinamento Pra todo mundo E aí Em breve Tá todo mundo livre disso Selado então, né? Que bacana Vamos lá Gerson Ribeiro É Falando em No brega Que agora se tornou O patrimônio cultural E material do Pará A gente tá com essa sequência Só brega hoje Nessa live Né? Por isso que eu tô falando Marca lá aquele brega Que você gosta Marca aquele brega Que você gosta Que já já A gente manda ele pra você E se não mandar Hoje A gente já fica com ele No repertório Pra quando você precisar Ele tá ali Falando em brega Não se pode falar em brega Se não tocar, né? Vamos tocar brega então? Vamos? Gosto de brega? Eu também Então lá vem 3, 2, 1 Foi! Você tem a beleza da rosa Você tem o perfume da flor Cada vez você fica negosa Quando se encanta e se fala de amor Você tem a beleza da rosa Você tem o perfume da flor Cada vez você fica negosa Quando se encanta e se fala de amor Oh mulher bonita Que me conquistou Sua voz Suave Me chamando Amor Esse é o briga Aonde eu estiver Não vou te esquecer Meu pensamento Vou abrir por horas Pra te ver Aonde eu estiver Não vou te esquecer Meu pensamento Vou abrir por horas Pra te ver Amo você Você tem a beleza da rosa Você tem a beleza da rosa Cada vez você Cada vez você fica negosa Quando se encanta e se fala de amor Oh mulher bonita Que me conquistou Que me conquistou Meu pensamento Vou abrir por horas Pra te ver Amo você Hoje no verde das matas Majestade o Sabiá Vamos fazer serenada Majestade o Sabiá Hoje é lua de prata Majestade o Sabiá Convido a João de Barro Majestade o Sabiá Olhando na cachoeira Tem sabias laranjeiras Como seu lindo cantar Fez eu me apaixonar Oh majestade o Sabiá Oh majestade o Sabiá Oh majestade o Sabiá Hoje no verde das matas, majestade sabia Vamos fazer serenata, majestade sabia Hoje é lua de prata, majestade sabia Convida João de Barro, majestade sabia Banhando na cachoeira, tem sabias laranjeiras Com seu lindo cantar, fez eu me apaixonar O majestade sabia Vem! Gerson Ribeiro Sinto o corpo todo arrepiar Tá valendo! É só ver você chegar nos lugares onde eu ando A emoção que eu sinto é muito grande Você vem, não sei de onde Seu olhar me invade És o lago azul do meu deserto Toda vez que eu chego perto Sua miragem se vai Bora pra cá! Tchau! Eu quero saber o seu nome, menina Porque você brinca com meu coração Eu sinto saudade, é demais meu desejo Menina, amo você Eu andei demais a procurar O que vi no seu olhar Esse olhar tão diferente Diz que guarda o verdadeiro amor Tá ligado, tá ligado, né? E me fez um sonhador Como estou agora Simbora! Eu quero saber o seu nome, menina Porque você brinca com meu coração Eu sinto saudade, é demais meu desejo Menina, amo você Menina, amo você Eu quero saber o seu nome, menina Porque você brinca com meu coração Eu sinto saudade, é demais meu desejo Menina, amo você Menina, amo você Menina, amo você Bem no final O show é ao vivo, menina Viu, menina? Show é ao vivo Curtiu? Então, dá um like ali Compartilha o vídeo Compartilha o vídeo Gerson Ribeiro e essa equipe hoje Vanilson na guitarra Indi no trombone E o Batata no sax Está fazendo essa live chegar Até a sua casa E no conforto do seu lar Com muito gosto Com muito amor Quando a gente faz com amor É? Quando a gente faz com amor As coisas tudo rendem, né? Tudo vem Tudo vem de bom, né? Se você faz uma coisa com amor Você recebe em dobro, né? Já agradeceu, Papai do Céu? Não dá não Vamos agradecer a Deus Deus, obrigado pelo dom da vida Obrigado por permitir Que a gente estivesse aqui Juntos hoje aqui Nesta live Que é uma realização Do governo do estado do Pará Através da Fundação Cultural do Pará E olha, lembrando sempre Use máscara Álcool em gel Mantendo o distanciamento social Que isso é fundamental Para o nosso bem-estar Né? Você mantém o distanciamento social É Se liga aí também Naquelas medidas preventivas Que você não pode abandonar A higiene é fundamental Foi o hábito que a gente Adquiriu agora Que a gente já tinha Né? Mas que agora a gente está Valorizando muito mais Os nossos hábitos de higiene Né? Por isso que a gente está Vencendo esse obstáculo junto Muita fé em Deus Em Nossa Senhora de Nazaré Né? Protetora dos paraenses Que nós já estamos Vencendo isso aqui E muito em breve Está todo mundo junto E se abraçando Nas festas Comemorando Quem sabe Logo no final do ano Naquele reveião Aqueles fogos todos Vai ser de felicidade De alegria Em busca desse novo ano A gente vai deixar tudo Para trás isso E vai começar uma vida nova Quem sabe, né? Se Deus quiser Você tem fé? Eu também tenho fé Eu tenho fé na Virgem de Nazaré Eu tenho fé em Deus A gente vai vencer E eu acredito em você Você fazendo a sua parte E eu fazendo a minha parte Todo mundo vai fazer junto Porque nós vamos dar exemplos Né? Nós somos exemplos E esse exemplo parte de nós Legal? Curtiu essa sequência de brega? Eu também curti Curti Ih! Olha tanto Se você ainda quer Um pouquinho mais Vamos tocar um pouquinho mais Para você Mas se você quer Um pouquinho mais além Vai procurar lá No Facebook Gerson Ribeiro Segue a nossa fanpage Que lá está Todo o nosso material Do nosso trabalho As nossas festas As nossas fotos Vídeos da gente tocando Música ao vivo Da gente se divertindo Enfim Todo o material nosso Se você gostou do nosso show Vai lá Dá aquela clicada bacana Dá essa moral para a gente Tá bom? Tá combinado então Vamos lá Vamos curtir o som Hoje essa live é só brega Viu? Tem brega, 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 brega Porque meu coração é brega Se meu coração é brega É porque eu sou paraense Eu estou feliz Você também está feliz Brega, patrimônio cultural E imaterial do Pará Que bacana Obrigado aos nossos governantes Por reconhecer agora Em forma de lei Agora sim está no papel Está ali O marcado para sempre Porque o povo já valorizava O povo sempre valorizou a gente Uma boa parte gosta da gente E agora sim está ali Ninguém tira mais da gente A gente pode compor A gente pode fazer A gente pode tocar Pode dançar Isso é nosso Tá bacana Legal Então vamos lá Vamos fazer música Chega de papo Não é rádio não É live É Vamos lá Aquele bloco lá De Bregão Só no Bregão hoje Foi começar comigo Nesse bloco Então vem Eba Se liga Quantas vezes eu pedi pra você Levar a sério Levar a sério o que eu falava Mas você não quis entender Me libera Me libera que eu já tô cansado De tanto ouvir papo furado Sem desculpa eu já me entendi Agora tudo que eu quero É estar na minha baladeira Por aí com uma livreira Qualquer Dançar esse break Com uma morena Paidega Uma lourinha E um sapec Não quero nem saber De você Não quero Não quero nem saber De você Não quero nem saber Não quero Não quero nem saber De você É final de semana Eu não vou ficar à toa Eu vou sair Vou pra curtição Botar uma farda legal Cançar meu bote Seja de carro Ou a pé Hoje eu vou sair Agora tudo que eu quero É estar na minha baladeira Por aí com uma livreira Qualquer Dançar esse break Com uma morena Paidega Uma lourinha Sapec Não quero nem saber Não quero Não quero nem saber De você Não quero nem saber Não quero Não quero nem saber De você Não quero nem saber Não quero Não quero nem saber De você Não quero nem saber Não quero Não quero nem saber De você De mais sucesso Chegando Eu te dei o meu amor E você recusou Eu fui um tolo Como louco E nem sequer te amei Eu fui um bobo Eu jurei nunca mais amar Pra não sofrer outra ilusão Mas ninguém pode comandar O impulso do coração Hoje eu te encontro outra vez Dizendo que quer vir falar comigo Bem Loucura vai ser de novo acreditar Mentira Mentira Eu não posso acreditar Mentira Mentira Eu não posso te perdoar Mentira 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 Eu não posso acreditar Mentira Mentira Eu não posso acreditar Chama Já se viram Eu não vou sair à toa Eu vou sair numa boa Vou pra curtição Botar uma farda legal Cansa meu Bota a B10 Seja de carro No apelginho Eu vou sair Vamos Agora tudo o que eu quero Menino Tá bom demais Epa Epa Não quer saber de mim Tudo junto e misturado É tudo parecido Chama no sal Epa Aê Legal Eu te dei o meu amor Eu te dei o meu amor E você recusou Tá valendo Tá valendo Tudo vale Quando a gente faz com amor Use máscara Álcool em gel Mantendo o distanciamento social E a gente vai trazer uma E a gente já tá se despedindo de você Viu Legal Então olha Muito obrigado pela companhia A gente se encontra Em breve Numa próxima oportunidade Se Deus quiser Vou deixar essa aqui De lembrança pra gente Curtir Tá legal Curte Jair Sorribeiro No sax Epa Simbão Simbão Olha ali E a gente se encontra Não consigo entender Não consigo entender o que nos afasta E sou nem um talador De um coração que muito sofre Proteriu você Se eu não te vejo Fico a suspirar Imaginando onde você está Se tá pensando em mim Mas quero que saiba Mas quero que saiba Que a gente não parou de pensar E a gente tá indo embora Viu galera A gente vai se encontrar em breve Se Deus quiser Nas nossas festas por aí A gente espera encontrar você Saúde pra todo mundo A gente se vê Logo logo Viu Vai batata Vem Assim Tchau Tchau galera Deus abençoe todo mundo Fique-se bem Muito obrigado galera Por estar com a gente Curte a nossa página Compartilha Valeu galera Muito obrigado Até a próxima